Salve aí galera, chegamos em um vídeo mais um de... Nossa, hein, pô, o que aí, galera? Chegamos aí mais um vídeo de desafio, meu irmão, porque dessa vez em casa, né? Já faz tempo, meu, toda vez eu falo que já faz tempo, porque demora mesmo pra fazer esse amor, porque o bagulho não é só checar e fazer, né? Esse bagulho aqui tem cada coisa que arrisca a vida, que busque hoje mesmo aqui, pelo amor de Deus, né? E me sigam no Instagram, galera, não sei se vocês vão mandar uns ideias de desafio pra mim aí, que bagulho aqui é Hardquare, então me junta e já deixa seu like aí, a gente já vai fazer o primeiro desafio aqui, rapaz. Melhor não, velho, melhor não, velho, melhor não, velho. Vem fazer, desafio é desafio, porque o bagulho é Hardquare. O desafio aqui agora, o bagulho é doido, cara. Então, galera, lembrando que esse bagulho aqui é muito foda, galera, porque vocês estão ligados que o bagulho é composto de taurina e cafeína, não, não, é de pô, galera, eu não tô zoando nesse vídeo aqui, não, galera, na moral, meu, isso aqui é Hardquare. Pois não, é melhor que eu não fazer isso, não, você vai ficar sem dormir, você já fez isso, já, né? Olha o que vocês mandam pra mim, galera. É, nós nunca fez isso, todo mundo sabe, mas o negócio girando já vai dar a cultura, mano, isso é muito ruim, tá ligado? Ele só vai depois se eu não morrer, mano, ele acabou de avisar. Nossa! Eu pensei que não ia ter fim. Nossa, que raio de core, velho. Tá bom, né, sensação? Tá bom, vem aqui. Nossa, cara. É, acho que... Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.